E aí, seus bisbórias, eu sou o Nifrid, tudo bom, amigos? E hoje eu vou mostrar pra você, você e todos você, a minha coleção de Lemon Sneaked, dos livros do Lemon Sneaked. Você já viu aquela série, ou aquele filme, Desventuras em Série? Então, é inspirado numa série de livros, escrita por nada mais, nada menos que Lemon Sneaked. E eu comprei todos os livros dele que já lançaram aqui no Brasil. E eu preciso mostrar minha coleção pra vocês. Primeiramente, temos aqui o box de Desventuras em Série. Esse é o box clássico. Agora tem um box que é uma edição especial, que eles lançaram por causa do seriado. Tá bem bonito o box também. E aí, são 13 livros, a saga. E, cara, eu sou viciado no universo de Desventuras em Série. Sou muito fascinado. Tanto é que eu tenho uma tatuagem de Desventuras em Série. Continuando nesse universo de Desventuras em Série, a gente tem a série só pela série. Perguntas Erradas. Que seriam as histórias do Lemon Sneaked. Aqui, Lemon Sneaked. Quando ele era criança. Tipo, ele fazendo uma investigação quando ele era criança. Quando ele ainda estava em processo de aprendizagem pra se tornar um voluntário na CSC. E é muito boa essa história. Nossa, eu li isso daí, eu simplesmente fiquei fascinado pela escrita do Lemon Sneaked. Pra quem não tá entendendo isso do Lemon Sneaked ser um personagem e ele ser um escritor ao mesmo tempo, É porque existe um cara, um mito, na verdade, que é chamado de Daniel Handler. O cara é muito foda, o cara é um gênio. E ele criou, tipo, esse personagem pra contar as histórias. E esse personagem faz parte do universo de Desventuras em Série. É um negócio muito genial. É muito foda mesmo. Pra complementar o Só Perguntas Erradas, aquela série de quatro livros, nós temos os 13 Incidentes Suspeitos. Eu quero ler logo isso aqui, meu. Ah, eu tô louco pra ler isso faz muito tempo. Olha só que capa bonitinha, meu. Muito foda isso aqui. Que, até onde eu sei, é o Lemon Sneaked desvendando 13 Mistérios. Deve ser muito legal isso aqui. Porque a escrita do cara é muito foda. Bom, e aqui temos a história das três crianças mais sortudas do mundo. Diferentes Desventuras em Série, que são as crianças mais azaradas do mundo. A Pânega do Pônei. Mas não é escrito pelo Lemon Sneaked. É escrito pela Lone M. Setnik. Que, se vocês não entenderam, é um anagrama para Lemon Sneaked. Pois o verdadeiro livro está disfarçado. Tenho em minhas mãos a autobiografia não autorizada. Na verdade, esse é o livro. E ele explica, tipo, um pouco mais sobre a sociedade secreta de CSC. Logicamente que não revelando nada. Pra nos deixar na fissura com o Sene. Mas, tipo, são essas sacadas que tornam o Lemon Sneaked, o Daniel Handler, um gênio, sabe? Tipo, de disfarçar o livro. Porque é uma sociedade secreta e tal. O que a gente poderia dizer do universo Desventuras em Série, mas não é bem, tipo... É esse livro, Raiz Forte. Que são, tipo, umas frases motivacionais que ele escreveu. Isso aqui eu tenho certeza que ele escreveu só pra ganhar dinheiro em cima da febre que estava sendo Desventuras em Série. Daí ele escreveu isso, tipo, um livrinho bobinho. O começo é bem legal, mas depois são só frases. Por exemplo, essa. Às vezes as palavras não são suficientes. E por último, tem essa obra-prima aqui. Esse negócio magnífico. Que são as cartas para Beatrice. De Beatrice Leathers. Isso aqui não tem no Brasil, tá? Isso aqui não tem traduzido. Olha, eu vou mostrar pra vocês isso aqui. É pra ser, tipo, um dossiês, um arquivo. Olha. Nossa, que é muito bem feito isso aqui. Ele abre assim. E são duas pastinhas. Uma vem com um pôster. Aqui é como se fosse a investigação do Lemon Snicket. Ali tá o chapéuzinho dele. E daí ele tá os destroços do Beatrice, né? Que é o barco. E aqui temos o barco destruído. E a outra parte do arquivo, logicamente, são as cartas para Beatrice. É tudo muito bem feitinho. Olha só. Nossa. Cara, é sem palavras. É muito foda isso aqui. Muito bonito. Olha, é muito... Nossa, sem palavras. Sem sombra de dúvidas. É a minha peça preferida na minha coleção. É muito bonito. É muito bonito de ter, de olhar, de manusear. Bom, agora saindo do universo de Desventuras em Série e indo para os livros infantis dele. Eu tenho esses dois. Que é o lático que não parava de gritar. E o pedacinho de carvão. Que são histórias natalinas. Tipo, são muito bonitinhas. Nossa, é muito... Cara, isso aqui eu vou ler para os meus filhos. Com certeza, essas histórias. Muito geniais. O cara escreve muito bem. Tem essa aqui, 13 palavras, que é sensacional. É sério, eu estava lendo isso aqui. É muito foda. A genialidade por trás desses livros infantis dele. A maneira que ele consegue brincar com as palavras. É fantástica. O cara é um gênio, sério. Muito bom mesmo. Tem esse aqui. E, nossa, sem sombra de dúvidas. É o que eu mais vou ler para o meu filho. Para ele não ter medo do escuro. É muito bem bolado essa história. É muito amorzinho essa história. E olha os desenhos dela, meu. Muito bonitinho, cara. Nossa. Muito, muito foda. Só que o meu preferido é esse aqui. O compositor está morto. É muito bonita essa história. Muito bem bolada. O cara é um gênio. E vem até um CD. Com ele narrando a história, sabe? E, tipo, e... E tem efeitos sonoros. Tem música. Muito genial. O cara é um gênio. Muito efeito mesmo. Aí tem esse aqui. Foras da lei, barulhentos, bolhas raivosas. E algumas outras coisas. Que isso aqui, tipo, tem história do Neil Gaiman. Tem história do Lemon Snicket. Tipo, são vários autores misturados, sabe? E eu comprei mesmo assim. Porque eu quero ler. Olha só, tipo, essa capa é muito louca, velho. Muito louca. E aqui temos o livro Por Isso a Gente Acabou. Que não é bem do Lemon Snicket. É do Daniel Handler mesmo, sabe? Isso aqui, ele escreveu antes de começar a escrever como Lemon Snicket. E eu tô lendo. E é muito foda essa história. Sério, muito bem feita, muito bem pensada. O cara já era um gênio desde daqui, sabe? Então, sem palavras, me orgulho muito da minha coleção, que é essa. E o vídeo de hoje é sobre isso. Espero que você, você e todos você tenham gostado, tá? Cara, se alguém é fã aí de Lemon Snicket, deixa nos comentários os livros que tem. Vamos dar uma conversada aí. E cara, se tu não conhecia, então, de nada. Porque tu precisa ler das noturas em sério. É leitura obrigatória da vida. É muito bom mesmo. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais, meu amiguinho. E caso queiram me mandar um coiso bem legal, minha caixa postal estará passando por aqui. Certo? E eu vou ficando por aqui. Longos dias e belas noites. E tchau!